Pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Vem limpar minhas mãos e o meu coração Quero queimar por Ti e só por Ti Aqui estou, sacrifício sou Quero queimar por Ti e só por Ti Quero queimar por Ti e só por Ti Quero queimar por Ti e só por Ti